Música Hoje é um dia muito importante para a ciência do Estado de São Paulo e do Brasil. Na verdade, eu me atreveria a dizer que é um dia muito importante para a ciência mundial. Muito do trabalho que tem sido feito, com os nossos cientistas que estão sendo apoiados por todos os recursos da FAPESP, tem sido utilizado no Brasil e em todo o mundo. Nosso governador João Dória comprovou que é possível fazer uma gestão baseada na ciência, baseada em dados e evidências. Música Eu acho que é necessário enfatizar que estes programas expandem o espectro de ação da FAPESP, sem prejuízo da aplicação de recursos para o apoio aos projetos mais tradicionais da Fundação. Com os seus recursos preservados, a FAPESP pode continuar apoiando com autonomia diferentes estratégias para o desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica e inovação. Música Música Exemplificando alguns dos temas da chamada, evidentemente saúde, ninguém precisa falar da importância, sobretudo nesses últimos anos que nós estamos vivendo, a área de inteligência artificial, a área de processamento de grandes volumes de dados, as doenças crônico-degenerativas são evidentemente muito relevantes, então são tópicos que foram definidos como prioritários nessa nova chamada. Os locais de execução desses projetos podem ser tanto as universidades, institutos de pesquisa ou órgãos de governo, mas a participação dos órgãos de governo é fundamental. A parceria com os órgãos de governo é uma condição princípua dessa chamada. Música São Paulo é uma força e é uma força que conduz a economia do país. Aqui em São Paulo nós temos 36% da economia do Brasil roda aqui no Estado de São Paulo. E esta é uma posição de liderança conquistada pelo trabalho, mas conquistada também pela ciência, pela inovação, pela academia, pela tecnologia, pelo esforço de todos, setor privado, setor público, em avançar, em ajudar e contribuir. E nós trabalhamos pelo Brasil. São Paulo não trabalha por São Paulo. São Paulo trabalha pelo Brasil. Música Música